Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o estrategista para comentar o resultado do Burger King. Tá? Análise rápida, basicamente continuidade do que a gente vem falando, a empresa, a operadora de fast food, as marcas são Burger King e mais incipientemente, mais recente aí, o Popais, super positivo, super interessante, de frango frito, né? É confirmado o que esperava, o que a gente esperava, o que a gente tinha comentado ali no segundo trimestre de 2020, a normalização paulatina, conforme citado na análise passada, e deve acontecer, né? A normalização completamente nos próximos trimestres, e a gente está falando de normalizar entre quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021, então ainda tem um tempo para chegar na posição que a gente espera. De qualquer forma, não deixa de ser positivo para a operação, essa continuidade do retorno à normalidade, isso a gente consegue ver pela evolução das vendas year on year, apresentado aí na tela. A gente passa direto para o resultado que foi positivo, melhora, consideravelmente melhora ali, quarter on quarter versus o segundo trimestre de 2020, versus o trimestre que foi ali o fundo do poço comprovadamente agora, e a gente vê uma receita operacional líquida com forte aumento versus o segundo trimestre de 2020, ainda 27,8% abaixo do year on year, uma vez que a gente viu a abertura completa das lojas mais para metade, para o final do trimestre, e aí assim, ainda com evolução de horário e bá, bá, bá. Então o EBITDA ajustado com melhoria considerável versus o período anterior ainda negativo e longe do resultado que a gente teve no EBITDA ajustado do mesmo período do ano passado, prejuízo líquido com redução, mas não tão positiva quanto as outras contas do balanço, desculpa, da demonstração do resultado do exercício, o fluxo de caixa operacional ainda negativo, mas longe dos negativos, 77,8 milhões de reais do segundo trimestre de 2020, então assim, o que a gente vê é basicamente uma melhoria aí versus o período anterior, piora versus o ano passado, porque estamos indo na direção de uma normalização, uma piora leve no endividamento líquido, ainda com caixa confortável para uma solvência garantida no curto prazo, o índice fica invalidado, o dívida líquida sobre EBITDA, uma vez que o EBITDA está negativo, isso não deve ser algo estrutural, se fosse algo estrutural estaríamos preocupados, mas não deve ser algo estrutural, deve ser algo momentâneo, causado justamente por esse momento de fechamento de loja, sem dificuldade de captação, a empresa conseguiu captar endividamento algumas vezes já durante esse período, sem grandes dificuldades, inclusive está avaliando um follow-on para poder expandir os investimentos, muito mais especificamente focado naquele terceiro ponto da tese, que é justamente a questão de omnicanal, evolução digital e por aí vai. Como dito e como esperado, uma melhora frente ao fundo do poço, custo ainda não normalizada, vale pontuar o controle generalizado dos custos de despesas, isso é positivo, porque a gente está operando ali com uma operação, a gente está operando com uma operação que está menos azeitada nesse momento, porque está saindo de um problema, então é bom que esteja controlado esses custos, que não tenha desandado essa parte da operação. Com a recuperação na atividade, as vendas digitais passam a representar 22,7% da receita total, diferente dos 36,9% que representou no segundo trimestre de 2020, isso é positivo por quê? Porque ainda assim a gente vê um forte crescimento nessas receitas vindo de meias digitais, atingindo ali 136,3 milhões de reais versus 107,1 do segundo trimestre de 2020, então ainda assim um crescimento muito agressivo versus o período anterior, e vale notar esse crescimento e essa manutenção de níveis altos, mesmo com a reabertura das lojas, que mostra ali uma aderência desses novos canais aí, como de fato uma forma de ampliar, de expandir faturamento, que deve ser bem positivo uma vez que a gente saia dessa vala toda. O Delivery teve a adição de mais dois agregadores, o 99 e o James Delivery, o Ghost Kitchen já está em funcionamento, a gente vai ver cada vez mais isso afetando a operação, especialmente à medida que a gente vê a reabertura de shopping, loja e por aí vai, a normalização da situação no Brasil, não tanto da operação, mas no Brasil, está tudo muito dentro do esperado, como eu repito mais uma vez que é bom para gravar, mas a gente ainda não vê propriamente um momento positivo para a operação, se mantém a validade da tese, aqueles três pontos, crescimento agressivo que nesse momento está pausado, pelo Covid a gente não consegue ainda ver de fato um comparativo efetivo versus o mesmo período do ano passado, marketing agressivo diferenciado, que já vem com movimento, algum movimento aí, a gente viu recentemente a mais interessantezinha, a vassoura de ir para o Drive-to, de vassoura e acabar ganhando sanduíche de graça, então de fato a empresa ali fazendo brincadeira, fazendo graça, já se sentindo confortável para estar mais forte. Desenvolvimento em tecnologia e delivery, que é justamente o foco nesse momento, vem aí com a possibilidade de um follow-on para levantar capital para vários pontos, incluindo remodelagem de loja e novas aberturas, mas principalmente para essa parte do digital e de novos canais. Eu, dado que a gente ainda está nessa turbulência e ainda tem turbulência pela frente, volto a reforçar veementemente a continuidade da operação gerencialmente controlada daquela ponta mais barata, então para quem já conhece, um catch and release entre os R$10 e R$12,00, que basicamente está explicado no básico da Bolsa Playlist, está explicado na operação da Camil um tempo atrás, mas basicamente é, chegou perto dos R$10,00, eu compro o delta, aquela ponta final, esqueço a operação mais de longo prazo que eu tenho, compro aquela ponta final, chegou perto dos R$11 e pouco, R$12,00, eu revendo e fico brincando com isso durante essa oscilação de curto prazo para poder ganhar nesse período sem estressar, sem ter que tomar uma decisão longo prazo com aquela ponta final e sem ter que me desfazer daquela posição que eu estou para longo prazo, porque a operação claramente tem um longo prazo bem brilhante aqui. Eu estava fazendo isso para cliente pouco tempo atrás, a gente teve uma sequência de IPOs, a redução de preço Santos Brasil, e aí eu acabei alocando para eles também, então estou 100% alocado eu, estou 100% alocado cliente, maturando uma operação ou outra, eu devo voltar a fazer isso, esse catch on lease entre 10 e 12 aqui na operação do Burger King, acho bem tranquilo, é uma operação bem interessante. De qualquer forma, a minha posição está aqui do lado, você pode ver que o caixa acabou tempos atrás, lidando com o portfólio você acaba dando preferência para outras operações naqueles momentos. De qualquer forma, estou bem tranquilo com a operação, tem preço ali de R$22,01 e um zero preocupado, mesmo a ação estando em R$10,00 e alguma coisa reais, acho que o longo prazo é bem brilhante. Vejo uma operação bem positiva, que deve responder mais agressivamente com o retorno de consumo e por aí vai. Acho que vale a pena observar a possibilidade de repasse do custo de mercadoria vendida para o cliente final, porque ele deve se tornar uma pressãozinha médio-longo prazo, visto o nível de inflacionamento que a gente tem no curto prazo, então isso é algo que eles têm, tem que ver a capacidade deles de repassar, mas não invalida propriamente o fato da empresa muito possivelmente se aproveitar de um cenário de terra arrasada com menor oferta de fast food, esse tipo de coisa que deve deixar ela e outros competidores de maior tamanho bem com o mercado mais solto para eles, com menos barraquinha de cachorro-quente, hamburgueria artesanal e por aí vai. Forçada aí, tivemos uma evolução forçada no Homem de Tiena, o que eu achei bem positiva, a sustentabilidade desses novos canais estão se mostrando ali até através do crescimento dessa venda de canal digital, mesmo com a reabertura das lojas, o preço está consideravelmente muito descontado na minha visão, então acho que é uma operação bem positiva, médio-longo prazo muito positivo, nesse momento ainda operaria ali um pedaço com aquela ponta mais barata, justamente tendo um ganho no curto prazo e esperando ali, aguardando eventualmente no longo prazo uma evolução mais forte do preço. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só entrar lá e falar comigo, não tenho qualquer problema de responder direct message, conversar com vocês, nem nada disso, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!